Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, gente vamos fazer hoje uma abóbora cabotchan, aquela abóbora japonesa, vamos fazer aquela abóbora assada, bem temperadinha, gente pensa numa delícia, assadinha, olha que delícia, dá uma olhada na nossa abóbora cabotchan assada, aquele tempero delicioso, gente pensa numa delícia, é muito bom mesmo. Vamos para a receita da nossa cabotchan, abóbora cabotchan assada, simples, fácil e deliciosa, vamos para a receita? Vamos então para a nossa abóbora assada, ó, essa abóbora minha é aquela cabotchan, aquela abóbora dura, sabe aquela casca dura, abóbora japonesa, essa que eu estou usando, ó, eu vou fazer com a casca, tá? Eu lavei a casca bem lavadinha, com aquelas escovinhas, que a gente lava legumes, lavei a casca, lavei a abóbora com a casca, tá vendo? Sequei, agora eu vou temperar, ó, a gente usa vinagre, é vinagre não, desculpa gente, é azeite, aqui é um mix de erva, tá? Aqui tem salsinha, tem orégano, tem desidratada, é um mix, mix de erva, vou usar também um pouco de páprica, tá? Um pouquinho de tempero baiano, ó, os temperos é a gosto, vou usar um pouco de sal, sal também é a gosto, agora vamos ter que botar a mão na massa, tá? Ó, pra desuntar bem, o azeite pegar dos dois lados, tá? Só vou fazer isso aqui só, ó, o tempero pegou dos dois lados, tá vendo? Ó, agora vamos colocar na forma, deixa uma mão limpa pra ele mexer, tá? Ó, só ir ajeitando na forma, mais nada, e levar pro forno, 190, até vocês verem que ela tá assada. Ó, esse molhinho que sobrou aqui, ó, a gente joga por cima, esse, tá vendo? Joga por cima. Agora vou lavar minha mão. Agora vamos colocar um pouquinho de azeite aqui, ó, na forma, tá vendo? Na forma, pra não correr o risco de grudar tudo, né? Mas não é muito não, tá? Ó, forno 190, até vocês verem que ela desidratou, que ela murchou e assou, que fica uma delícia, depois eu vou mostrar. Não precisa cobrir com papel alumínio, tá bom? Meus, meus amigos e amigas, vê se isso não é uma delícia. Olha só, não é uma delícia? Bom, pra quem gosta de abóbora, né? Eu amo abóbora. Ainda mais essa aqui, olha só, eu deixei 30 minutos no forno, ó, tá vendo? Olha que delícia, molinha, assadinha, é muito bom isso aqui, viu? Eu vou tirar da forma pra vocês verem. Agora a gente pega esse molhinho, ó, esse azeite aqui, e jogamos por cima, assim, ó. Tá vendo? Olha isso. Ó. Pensa numa delícia. Vamos aproveitar todo esse temperinho, né? Ó, eu deixei 30 minutos no meu forno. Olha só como ela tá molinha. Gente, tá uma delícia isso aqui, olha. Hum, é da água na boca. Tão gostosa que é isso aqui. Olha, molinha. Olha, delícia. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. A nossa abóbora assada, fácil, simples, mas é uma delícia, tá bom? Bom, gente, então se vocês gostou da receita e não é inscrito no canal, se gostou, se inscrevam no canal, dão joinha, compartilham o vídeo, tá? Ative o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Todo dia tem receita nova no canal. Todas as receitas minhas são simples, mas é uma delícia, eu garanto pra vocês. Quem come, adora, tá bom? Bom, gente, então, muito obrigada. Essa foi a nossa receita de hoje, a nossa abóbora cabotchan assada. Fácil, rápido, simples e deliciosa. Muito obrigada. E aí E aí E aí